Olha pessoal, eu resolvi acompanhar a manutenção dele, a regulagem nele, filmando para vocês verem que com certeza ia aparecer algum amigo aí querendo acompanhar para ver, tá bom? Então tá, isso daqui é um inferninho, o TR-15, o Rádio Imperfects, eu falei que a suspensão estava todo estourada porque eu soltei ele na mesa e ele bateu o peitinho, bem molinho, sem inflexão nenhuma, mas eu estava olhando aqui o amortecedor escapou, ele quebrou, quebrou não, gastou a bolinha dele aqui, encaixei, encaixei ele de volta ele não chegou a quebrar não, só escapou, é por isso que a suspensãozinha não estava respondendo é a coisa que a gente está aqui mexendo no grosso aqui, mas eu vou dar uma lavada nele e aí depois eu vou ver Ô Fabio, eu não esqueci da Revo não, tá querido, é que eu estou, rapaz, eu deixei ela de lado esperando os correios e fui adiantando o serviço, que aqui é, isso vai chegando, 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 agora é, deixa eu dar uma olhada no computador deixa eu dar uma olhadinha a hora aqui, deixa eu dar uma olhadinha agora é, pessoal, as vezes quando eu falo que eu fico até nas madrugas e não sabe, mas olha aqui, 3 horas da manhã certo, cansado, acabei de tomar um banho agora enquanto carregava os filmes, mas vamos lá esse auto aqui, o inferninho, é um auto, é um genérico da Kyosho, né, ele não é um auto profissional um auto de valor alto, mas é um carrinho bom, é um motorzinho 15, né, é um motor menor e não sei se foi excesso de combustível, tem uns vazamentinhos ali bom, de qualquer forma, eu vou lavar ele pra ver o que que acontece, como é que tá a situação aparentemente a compreensão dele tá boa, mas vamos ver o futuro se vai dar problema no enrolamento ou não, tomara que não dê, certo? então tá, o auto, eu tô apresentando pro pessoal, é com o Rodrigo que eu quero falar Rodrigo, eu vou passar o link pra você, no WhatsApp ou alguma coisa assim você vai assistindo aqui no YouTube, tá, nas postagens que eu for fazendo isso daqui eu não preciso te mostrar porque o auto é seu, você já sabe que tá nessas condições então esse filme aqui, eu tô mostrando ele nessas condições o próximo filme vai ser ele limpo, tá bom? vocês vão ver que é totalmente diferente, vai ficar totalmente diferente aí que eu vou ver esse filtro seu aqui, né isso daqui, ó isso daqui ele tá, ó olha o buraco no canto do filtro, ó olha o buraco no canto do filtro olha eu gosto de mostrar, gente que é pra que é pra depois a pessoa a pessoa não dar uma desentendida eu vou tirar aqui a conexãozinha que vai no filtro ó será que entrou terra dentro do motor? o que que vocês acham? ó o motor comeu terra ou não? olha aqui dentro do filtro daqui já passou o filtro, ó a pura terra foi tudo pro motor pro diação, né? mas fazer o que? a coisa funciona assim é na maioria do pessoal que que usa eles não tem noção quer curtir o brinquedo quer curtir o carrinho mas tá certo aí depois o que acontecer sem problema algum que pegue, arrume e borra certo? então tá aí eu gosto de mostrar porque se não, ó bem na na boca do filtro ó pura terra na boca da entrada do carburador certo? então tá o que que eu vou fazer? eu vou lavar o alto e vou fazer um elemento pro filtro primeiro serviço aí depois a gente vai vendo o que que vai acontecendo aí ok? então tá bom, ó Rodrigo acompanha aí e aí eu vou passando pra você depois o que que você quer fazer pra eu poder executar o serviço ok, Rodrigo? então tá bom valeu abraço tchau